DJ Herbert Roots, o Fantástico DJ Herbert Roots, o meu parceiro besta da turma Na Magoan, o seu sucesso Canal Nilson Pedra, o canal show reggae do Brasil Alô, Carlos Pedra A gente afirma A gente afirma E o Fantástico E a toma do Limão Pran E vem desinguecer E a toma do Limão Pran E vem desinguecer E a toma do Cláudio E a toma do Cláudio Falando esquecido, machuca Alô, Rafinha Vem cá, tomando a galera Toma Meu parceiro Isandro Todo mundo com a gente Vai, vai Ok Eita, Mateus na área Meu pato, Mateus Na área Eu vou fazer amor O parceiro Milson Pedra o homem do canal Milson O povo Vasco Coutinho Me registrando tudo E aí, o melão da camisinha Vamos, vamos, vamos Eu vou fazer amor Eu vou fazer amor Eu vou fazer a sequência E para mandar uma sequência Tem o DJ Herbanti Rus O Fantástico em pedras DJ Herbanti Rus Eu vou fazer a galera Eu vou fazer a palestra Eu vou fazer a palestra Eu não digo nada Mas vamos ver o teu caro Eu tento ir Eu vou fazer a palestra O Fantástico em pedras Mega! 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 Mega Extreme Night! A poderosa cidade! E pra comandar a sequência, tem um vim em Ervat Hoots, o Fantástico entre adressos! Lúcia, meu amor! Eu prefiro que você seja perto de meu lado Você fala as palavras dentro do meu corpo Diga as palavras que você sabe que eu amo fazer Lúcia, Rézio! Para a sua segunda suicida de tocar sucesso, cai na boca da galera! Amo-me, amo-me no jeito que eu amo te amo Não comandem a cidade! Jovem do Jovem do Jovem do Jovem do Jovem do Sul O Clube é o do João, do Jovem do Jovem do Jovem do Sul Você tá repetindo Regi! 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 Com sua simplicidade de tocar sucesso Cai na boca da galera Aê meu Rubens! Honra nenhuma Como é que é? No tomão do seu nome É de Edgurts O mundo clássico na sequência Love me the way I love you, love me Eu sou pedra Vamos lá Eita vadinho Vadinho, vadinho Ovo na fazenda mora Cai na boca da galera Oloi 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 Canal Canal Jove Oloi 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 Lala Oloi 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 Seja bem, vamos! 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 Canal MISUM PEDRA O Canal Show R.A.D.U.B.R.A.S. O FANTASICO EM PEDRAS DJ, Erna de Woods Com sua simplicidade De tocar as fãs e caras Boca no chão Eu tope que isso O que? Vamos! 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 FANTASICO EM PEDRA Segura ele Segura ele É o canto Balerem do Amor Com sua seguida O sol O ase Com sua seguida E Com sua saída Com sua energia O美 O que? Vamos lá! Deixa é minha última! Daqui a pouco estamos de volta lá no domingo do Rio pra fazer a pilhação da turma, ó. O que é isso? 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 Você está na sequência do vídeo, então tô no carros E aí, ó Aí, na rua, aí, no segundo ano, não tem Take me for no cabelo Esse sim, tudo o que é a média é o que é a gente Time is running now Não se desvaz, não se desvaz Não se desvaz, não se desvaz Não se desvaz, não se desvaz Não se desvaz Canal Missinho Pedra O canal João Barca e do Brasil Não se desvaz Hurry up, get up old, change your behavior Be wise and ye, come on a sing Stop living, all you need Tomi Carlos, do it right there Come on, Carlos, do it right there Make you see Come on, Carlos, do it right there Make you see The power of the city Get up old, change your behavior Don't miss the train Get up old, change your behavior Você está totalmente ligado Na frequência inesquecível Canal Nilsson Pedra O canal show reggae e duras Júlio Carlos, esse sim, coloca reggae If you wise and ye, what I say Aí, Cearense, trinta Tem a nova pijolo no nosso Stop living, all you want to wait Vai em Vila Nova Do the right thing, fix what's wrong Alô, Massa Regueira do Brasil Eu sou o carbo Machuca, barulho da nossa Machuca, patroa Don't miss the train Hurry up, get up old, change your way of life Don't miss the train Hurry up, Carlos Get up old, change your behavior Don't miss the train I am